Ha ha ha, cego abusado, e o JS mão de ouro, é o hit da cidade, tá ligado né pai É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu, comigo é pai e buff, entendeu ou não entendeu Ela gosta de malote, eu gosto do libido, uma troca justa e ninguém sai no prejuízo Só cafajaste mesmo como você me pediu, safado, na cama com a libido a mais de mil Só cafajaste mesmo como você me pediu, safado, na cama com a libido a mais de mil Por representar cachorra, eu represento capiroca, se roda, se roda, se roda Sem sentimento a gente segue, fora forte que prossegue, então taca, então para Por representar cachorra, eu represento capiroca, capiroca, capiroca Por representar cachorra, eu represento capiroca, capiroca, capiroca Por representar cachorra, eu represento capiroca, se roda, se roda, se roda, se roda, se roda, se roda Tá ligado né pai É sucesso, emano, DJ É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu, comigo é pai e buff, entendeu ou não entendeu Ela gosta de malote, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai no prejuízo Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Por representar com a chota, eu represento com a piroca Se troca, sentimento a gente segue Fora a parte que prossegue, então tá cá, então tá lá Por representar com a chota, eu represento com a piroca Se troca, sentimento a gente segue É sucesso, é mano DJ Tá ligado né pai? Então vai! Tchau! 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 Tchau!